Te amo, te espero, te quero ao meu lado Te quero, te amo, te espero o tempo todo Quero ouvir suas risadas, aonde eu estiver Dividir os bons momentos, estar lá com você Te amo, te espero, te quero Eu sei que estás só, sinto mesmo Por que não pode estar aqui? Ai, por que não está junto de mim? Te quero, te amo, te espero, te espero Quero contar contigo, quando a dor bater Preciso ter seus ombros, confiar em você Te amo, te espero, te quero Eu sei que tem medo, sinto mesmo Por que não pode estar aqui? Ai, por que não está junto de mim? Te quero, te amo, te espero Quero saber seus sonhos Ver você crescer Te contar os meus planos Dividir com você Te amo, te espero, te quero Mesmo longe, te sinto tão perto Por que não está junto de mim? Porque espero, porque espero Porque espero você aqui Porque espero, porque espero você aqui Ai, eu sei, vou te ter junto de mim Te quero, te amo, te espero Te quero, te quero Te espero Te amo, te espero